Porto Velho está com a sua rodoviária temporariamente funcionando em novo endereço, né? Porque o local anterior, a rodoviária anterior, ela foi demolida, viu? Estão agora só fazendo o rescaldo, juntando ali os escombros, porque no local será erguida a nova rodoviária. E falando em local provisório, vamos ver como é que está o fluxo de pessoa, como é que está o movimento. E vamos ver até quando funciona a rodoviária provisoriamente aqui no centro de Porto Velho e no bairro Baixo da União. Vamos chamar a repórter Xero Amaral com a informação aqui no seu Tribuna na TV. A demolição do antigo prédio da rodoviária de Porto Velho já está em fase final. Enquanto isso, a movimentação na rodoviária provisória da capital segue com o fluxo intenso de passageiros. De acordo com a administração do local, atualmente passam por aqui cerca de 900 pessoas por dia, entre os 70 veículos responsáveis pelo transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Uma empresa terceirizada foi contratada para manter a limpeza do local, enquanto as secretarias ligadas ao município realizam a manutenção necessária. A alteração do endereço é provisório até a conclusão da obra da rodoviária. O terminal fica localizado no local da antiga Feira do Produtor, que acontecia aos domingos na rua Rogério Werber, 1522, bairro Baixa União. É isso aí. É, rapaz, está bem movimentado mesmo, hein? Agora está funcionando provisoriamente na Rogério Werber, no bairro Baixa da União, viu? Baixa da União, antigo esse local, viu? Esse bairro é antigo, rapaz, é dos primórdios de Porto Velho, né? E a rodoviária, portanto, provisoriamente fica funcionando nesse local até a conclusão da construção da nova rodoviária. Passei ainda há pouco ali pela Carlos Gomes com a Jorge Teixeira. O pessoal está fazendo a cerca, né? Aquela cerca de segurança, porque é o seguinte, vai ter profissional trabalhando, tem máquinas pesadas se movimentando e a presença de estranhos pode causar um problema, né? Então, para evitar que estranhos conseguem acessar o local das obras, aí a prefeitura, através da construtora que está cuidando dessa parte, está tomando esses cuidados, né? São cuidados necessários, isolando, né? Para evitar que tenhamos problemas, né? Então, enquanto isso, o trânsito continua, a movimentação, as pessoas chegando, partindo, é uma movimentação intensa mesmo, né? Ali na antiga Feira do Produtor, onde funciona temporariamente a rodoviária de Porto Velho, né? Repito, até a conclusão da construção da nova rodoviária na Jorge Teixeira, no quadrilátero entre o presidente Roosevelt, entre Dom Pedro II e a Jorge Teixeira. É o quadrilátero, né? Carlos Gomes, Jorge Teixeira, Dom Pedro II e o presidente Roosevelt. Ou o João Pedro da Rocha, né? Antigamente era presidente Roosevelt, depois foi denominada João Pedro da Rocha.